Você está em casa sozinho e você ouve no noticiário uma reportagem sobre um assassino que está à solta na vizinhança. Você olha através das portas de vidro que dão para o seu quintal e você percebe um homem de pé na neve lá fora. Ele parece com o assassino do noticiário e ele está sorrindo para você. Você engole a seco pegando o telefone e discando 190. Você olha novamente para seu quintal enquanto coloca o telefone no ouvido e percebe que ele está bem mais próximo a você agora. Você então larga o telefone em choque. Não há pegadas na neve. É o reflexo dele.